Boa tarde, boa tarde a todos. Primeiro que a nossa reunião em São Paulo foi muito positiva. Eu contei com pessoas sérias como o presidente Silvaldo, como o Hobart, o Evandro, pessoas que realmente mostraram o interesse de fazer um projeto no Central para chegar, alcançar alguns objetivos importantes. E esse foi um dos motivos da minha decisão de ver o Central. O outro, obviamente, é que é um grande clube, um clube que já foi campeão brasileira da Série Beira, um clube conhecido no Brasil inteiro. Tem um excelente estágio, tem uma excelente torcida, uma torcida que apoia, que comparece, que gosta de futebol. Então, esse clube está dentro de uma grande cidade, que é Carvalho, e obviamente que é um dos melhores lugares para a minha escolha. Eu tinha algumas propostas aí que eu estava estudando, mas eu aceitei essa proposta sabendo que o projeto, o presidente, é um projeto interessante, sério, e eu estou apostando e eu estou apresentando a imprensa, já respondendo as perguntas dos colegas do TEC.